Olá pessoal, sou Thiago Pettini, DrApple.com.br e vou ensinar um atalho para você que usa o timer aí no seu iPhone. A maneira mais prática, obviamente, é através da Siri. A gente aperta o botão, segura e já fala para a Siri, por exemplo, timer 15 minutos. E pronto, ela já vai ajustar um timer para você de 15 minutos. Mas se você não gosta de usar a Siri por alguma razão, existe um outro atalho muito rápido para a gente poder criar um timer. A gente vai chamar a central de controle, lá de cima à direita da tela para o centro. E você tem um botãozinho aqui do timer na sua central de controle. Você toca e segura nesse botão e já arrasta o seu dedo para cima ou para baixo. E você pode ajustar aqui de um minuto a até duas horas um timer. Então é só arrastar o dedo para o tempo que você quer, 15 minutos, toca no iniciar e pronto, o seu timer já está funcionando. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad e Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Caso você não tenha esse ícone do timer aqui na sua central de controle, você sabe que lá nos ajustes, dentro da central de controle, a gente consegue personalizar a nossa central de controle. E provavelmente o timer vai estar aqui na parte de baixo, nesses itens que estão com a bolinha verde. Você toca e ele vai aparar lá em cima para que você possa fazer o timer direto na sua central de controle. Ok? Espero que tenha gostado desse vídeo. Precisando de aulas ou suporte técnico, acesse drapple.com.br Lá no site você encontra os meus contatos, por um suporte técnico, uma consulta técnica online e também os cursos completos para você se matricular diretamente lá no site e aprender no seu ritmo. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.